Fala meus esclarecidos, como é que vocês estão? O vídeo de hoje a gente vai falar de novo sobre a Haluca. Eu sei, eu sei, eu já apresentei pra vocês aqui no canal toda aquela história, toda aquela treta em que ela se meteu e parece que isso é só o começo. Ela fez um vídeo resposta que, assim, basicamente eu acho que foi a coisa mais vergonhosa que eu já vi na minha vida. Ela ficou uma semana alugando as pessoas, falando que ia desmascarar Deus e o mundo e a única coisa que ela fez foi birrinha de criança no vídeo dela. Essa aqui é a verdade. E no vídeo dela, que foi bem extenso, mais de 40 minutos, teve vários momentos onde ela foi, digamos assim, bastante cringe. E daí você pode estar me perguntando, Renan, o que é cringe? Bom, sinceramente, eu não tô mais só um jovem assim pra saber exatamente o que significam esses termos, mas toda vez que eu vejo alguém usando o termo cringe é quando alguém está passando vergonha, alguma coisa que te faz ter vergonha alheia, alguma coisa que aquela pessoa acha que tá abalando, mas na verdade tá passando vergonha. Se não for isso, também que se dane, eu tô chamando isso de cringe, as feministas e os esquerdistas ficam toda hora mudando o sentido das palavras, então eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? E se você quiser entender melhor o que é cringe, é só você ver os discursos do Lula e da Janja, por exemplo. Eles são... O Lula é cringe demais, meus amigos, vocês podem ter certeza disso. Nós temos uma classe média que é muito... Ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Então a gente nesse vídeo vai ver os momentos mais cringes da Raluca nessa resposta que ela fez aí pro Diego, pro Jean-L. Eu separei alguns momentos aqui, a gente vai assistir agora, beleza? Deixo bem claro que esse vídeo aqui, ele é nada mais, nada menos do que puro entretenimento. Ah, mas entretenimento de qualidade, senhores, beleza? Bom, vamos pegar a primeira cena aqui, vamos ver o que a dona Raluquita falou. A sensação de voz muda totalmente quando você faz vídeos que não expõem o seu rosto. Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Eu quero que vocês imaginem agora a voz do Diego saindo da minha boca, pra vocês perceberem o tom de superioridade em que ele expõe seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. A questão é que a situação já se repetiu com o Rook BR, o Bulzão, o Matheus Wang, em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto, porém, não é todo dia que você encontra alguém odiável por aí. Então será que é por isso, Diego, que você não... Ah... Acho que dá pra ganhar o selo de cringe nisso aí, não dá não, meus amigos? Eu devo lembrar pra vocês que essa foi uma parte da resposta dela, onde ela dizia que iria desmascarar as pessoas. Ela simplesmente fala que o cara ali vai fazer um vídeo, ele quer causar um certo impacto, então ele vai usar uma voz mais grossa, um pouco mais seduzente, digamos assim. E ela tá colocando isso como se ela estivesse o refutando, ela está apontando as intenções erradas da pessoa, logo isso desmascara completamente os argumentos da pessoa e a exime de tudo aquilo que ela fez. Esse é o nível da argumentação da Raluca, meus amigos. Eu esqueci que somente o Diego Todo-Poderoso pode fazer vídeo e humilhar quem ele quiser. Então, Diego, já que a gente tá sendo frango um com o outro, vamos jogar as verdades na mesa? Eu acho que em algum momento dessa sua trajetória, você se perdeu só um pouquinho no personagem. Afinal de contas, o seu intuito atualmente, nada mais nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Diego? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do na... durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Aí você pode me falar... Ai, meu Deus do céu. Meu cérebro tá derretendo. Galera, é assim que a mente esquerdista funciona. Você pode pegar qualquer discussão política no Congresso Nacional, em qualquer lugar que seja. Vocês vão ver que os seus inimigos, os seus opositores, independente da ideologia que você serve, contanto que ela seja esquerdista, os seus opositores, eles sempre vão ser do cara lá do partido do bigodinho. É sempre isso. É sempre, sempre. Eu vou pegar uma figura muito horrenda aqui, vou apontar uma possível semelhança entre esses dois pra fazer com que o público possa enxergar aquilo em você que eu quero que eles enxerguem. Isso é literalmente um discurso esquerdista. A gente tá vendo uma criança, basicamente, falando isso. Isso é pra vocês verem a profundidade dos argumentos que a esquerda tem hoje. e pensar que ela demorou não sei quantas semanas pra vir com essa. Agora, agora eu desmascarei o Digo. Agora sim! Vamos lá, vamos pro próximo. Caraca, meu irmão. Acho que eu aumentei o volume desse treco aqui, mané. O que foi isso? Deixa eu diminuir esse volume aqui, mané. Deixa eu mostrar na foto que eu humilhei... ...coisa... ...segurança. E a segurança da minha família. ...a senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime. Não só a exposição de uma conversa particular, mas... ...quê? Essas... Caralho, mano. Parece um passarinho, mané. Que parada é essa aí, mané? ...quê? ...quê? Ah, meu irmão, parece que ela esqueceu do personagem que ela tava fazendo. Que era uma pessoa, assim, mais centrada. De que não iria se estressar. Que tem uma vozinha mansa de atriz de cinema, né? Aí ela viu o negócio lá. Ficou polada e... E expandiu de novo a Raluca que tem dentro dela, meus amigos. Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Decidiu que foi assim. Afinal, estamos falando de um Deus, não é mesmo? Salve, Deus, digo! Pra expor sem necessidade, o que é claro. Salve, Deus, digo! Tá, esse não foi tão cringe assim. Eu só achei engraçado, beleza? Mas é engraçado porque logo depois ela mandou isso aqui, ó. Saca só. Salve, Deus, digo! Pra expor sem necessidade, o que é claro. Essa é a minha interpretação sobre o teu conteúdo. Agora faz todo sentido. É a interpretação do Deus, digo! A verdade absoluta da internet. Ele fala, como uma bosta! E vocês comem! Me desculpa, me desculpa. Eu falei que não ia me estressar, mas por sua culpa, digo. Eu tô sendo ameaçado de morte. Sei lá, parece aqueles argumentos que o pai e a mãe usam com um filho menor de idade, sei lá, 5, 6 anos, pra tentar convencê-los de coisas simples. Tipo, ah, o moleque ele faz alguma coisa errada, sei lá, ela saiu de casa sem falar com os pais ou ficou mais tempo fora da escola. Ela fala assim, não mãe, é porque os meus amigos todos foram também. Por isso que eu fui. Aí a mãe fala, ah, mas se seus amigos pularem da ponte, você vai pular também? Aí a criança olha assim, meu Deus, fui refutado, pai. Eu acho que essa foi a reação que eu acho que a Raluca pensou que todos teriam. Essa parte aqui é bem interessante também, saca só. Eu realmente percebi que o fato de tudo isso ter acontecido e ter tomado força dessa maneira foi justamente minha culpa. Eu admito, eu realmente fui trouxa. E isso eu realmente... Podia ter começado e terminado o vídeo com essa frase. Tudo isso foi culpa sua, é uma beleza, vamos lá. Não vou poder negar. Eu percebi que o único jeito de provar minha palavra seria arrancando um pedaço de mim. E o Jean, esse cara que vocês estão tanto endeusando, é na verdade uma grande farsa. Eu fui medroso, eu tive muito medo de me expor. Mas em contrapartida, eu não esperava que a minha identidade biológica vire à tona. E é exatamente por isso que ele ficou tão confortável na sua posição. Não é mesmo, Jean? É engraçado porque parece que a gente tá criando um personagem pro Jean, né? Ninguém tá vendo o Jean de outra forma. A gente olha os vídeos do Jean, as lives que ele faz. Eu não vou falar porque eu não sou psiquiatra, ou psicólogo, médico, sei lá. Mas eu olho pra ele e eu acho ele um pouquinho dodóico. Não sei. Pode ser aquele dodói que consiga conviver em sua ansiedade? Pode ser, mas o cara é um pouquinho especial, digamos assim, entendeu? Tu vê que o maluco não é muito normal. Quando o cara tava esperando o vídeo da Raluca, esse... Só que assim, nos primeiros dias, quando ela tava anunciando o que ia fazer, ele tava lançando essa live aqui, ó. Ó, galera. Agora eu peguei de cirra de chocolate. Chocolate e meio branco e toda de chocolate. Olha que legal. Bom, hein? Nossa, eu amo chocolate. Então, quer dizer... Nem apontar as esfirras o cara sabe. Quer dizer, a pessoa aponta a esfirra assim, ah, essa esfirra aqui, essa esfirra aqui, o cara aponta assim, ó. Parece que o maluco perdeu o movimento das mãos. Parece aquele cara lá do Todo Mundo em Pânico. Já viu Todo Mundo em Pânico 2? Tem o mordomo lá da mansão assombrada, que ele tem a mãozinha, já viu? É o Jean L. É o Jean L. Quer dizer, é isso o personagem do Jean L? Tá fazendo cosplay do mãozinha lá do Todo Mundo em Pânico? Só se for. Na verdade, ele queria roubar o lugar dele de psicanalista, véi. Depois de Digo Juiz, vem aí, Digo, o psicanalista! É engraçado, essa parte eu achei cringe, porque ela ficou alugando a mente das pessoas, falando que iria lançar um grande vídeo-resposta, que iria ter tantas refutadas, que tinha um grupo de editores e pessoas a apoiando nessa situação toda. Aí a grande sacada do vídeo dela, pra causar impacto nos argumentos, é colocar um eco na voz dela quando ela chama o Digo de psicanalista, saca só. Vinha passando inocência é do segundo vídeo. Cara, o cara cancelou um letaforano, porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de psicanalista, véi. Depois de Digo Juiz, vem aí, Digo, o psicanalista! Cara, eu imagino que eu acho que ela fez esse vídeo sozinho, porque não é possível que o editor lá do dado dela... Olha só, Raluca, ou Raluca maluca. Isso não vai ficar legal, ninguém vai engolir essa ideia, só vai parecer que você é mais biruta da cabeça. Melhor você não... Vamos tirar essa parte aqui. Vamos tirar metade desse vídeo aqui, vamos tentar sintetizar um pouquinho. Talvez tentar receber... Vamos oferecer uma recompensa pra alguém achar algum podre do Digo. Sei lá, talvez fosse alguma coisa melhor, mas... Acho que não tinha nenhum amigo ali perto dela. Talvez se o Janelle ainda fosse amigo dela, talvez avisasse ela que o negócio não tá legal não. Mas enfim... Vamos lá, vamos para mais uma crinjada. E essa parte aqui, ela é, de longe, a melhor crinjada que a Raluca deu no vídeo dela. Ela realmente lançou esta cena aqui, achando que não. Se ninguém acreditou nos meus argumentos anteriores, agora sim, eles vão acreditar. Agora não vai ter escapatória pro Digo. Depois que eu mandar essa aqui, o Digo está acabado. Saca só. Responde? Não, não, peraí, galera. Eu vou ter que mudar de roupa pro Digo. Um momento, peraí. Que? Que isso? Calma aí, mano. E aí, metafudido? O que essa roupa diz sobre mim agora? Hein? Vamos continuar? Como é que chama isso mesmo? Como é que chama? Jogada de mestre. Aquele contido. Cara, eu sei que a reação que eu tive quando eu assisti isso da primeira vez foi sem reação, foi sem entender. Eu não conseguia sintetizar na minha cabeça o que a Raluca estava pensando quando lançou isso. E eu até agora estou achando que talvez seja uma ignorância minha. Eu não sei se isso é referência a algum filme ou alguma coisa do tipo. Jogada de mestre. Como que se chama isso? Meu Deus, olha só que referência brava. Deve ser algum filme da Marvel. Cara, eu simplesmente não consegui achar nada. Eu acho que ela simplesmente quis dizer jogada de mestre. Ela mudou a roupa, refutou o argumento do Digo, meteu uma cara ali de Mary Jane Watson do Homem-Aranha. Jogada de mestre. Cara, se isso não é cringe, eu não sei mais o que é. Eu acho que já pode virar ministro do Lula. Sei lá. E tu vê que o negócio é tão roteirizado, mas tão mal roteirizado, que você vai perceber pérolas que você até tem dificuldade para entender o português do negócio. Vocês vão entender o que eu estou falando, saca só. Eu estava sim nervoso com a situação e queria sim que as pessoas tivessem noção de quem ele era. Mas como vocês podem ver, temos uma metáfora no novo na área. Visto que o Deus Digo exterminou o seu concorrente desta Via Láctea, com suas palavras digitais. Suas palavras digitais. Você percebeu o contraste da voz dela? Teve aquele momento onde ela falou o que? Que ela ficou imitando lá o Sabiara. Que? Que? E aí agora você percebe ela falando desse jeito. Você percebe até que o joguinho de mão dela foi assim, ó. Sei lá o que é isso aqui que ela fez, meu irmão. Visto que o Deus Digo exterminou o seu concorrente. Esterminou, meu irmão. Está difícil de enquadrar aqui na câmera. Esterminou. E logo depois ela fala o seguinte, ó. Desta Via Láctea, com suas palavras digitais. Diz, mascarou desta Via Láctea, com suas palavras digitais. Imagina ela escrevendo um roteiro empolgadona, meu irmão. Muito empolgada. Caraca, meu irmão, agora sim, meu irmão. Digo, está ferrado. É até engraçado, porque tipo assim, com quantas Via Lácteas existem, meu Deus. Não sabem usar nenhum pronome correto. Desta Via Láctea, será que o certo não deveria ser desta galáxia? Eliminou desta galáxia? Não, eliminou desta Via Láctea. Ou descobriram outra Via Láctea por aí, meu Deus do céu. Ou mudaram o nome de alguma galáxia. Ou a gente está falando de marca de leite. Agora eu também não sei. Eliminou da marca de leite? Nada está fazendo sentido nesse vídeo. Talvez seja isso mesmo que ela queira dizer, não sei. Esse mereceu demais o selo de cringe, editor. Pode colocar. Pode pôr. Pode pôr. E nós temos aí, para finalizar com chave de ouro, acho que está mais ou menos aqui, esse... Esse corte. Vamos ver. Vamos lá. Desculpa, acho que isso passou de cringe e virou outra coisa. Meus amigos, por esse vídeo é isso. Como eu disse anteriormente no começo desta película, isso é apenas entretenimento. Não sei o que vai dar dessa história entre Raluca e digo Raluca, entre Jean e L. Mas me parece que as atitudes da Raluca realmente são muito complicadas, digamos assim. E eu acho que o rumo que ela está tomando não é muito legal. Foi o que eu disse no meu outro vídeo. Ela dobrou a aposta, decidiu bancar tudo aquilo que está dizendo. Realmente ainda se coloca no papel de vítima, que talvez em algum momento tenha sido. Tem algumas outras pessoas envolvidas aí nessa história que está muito mal contado, mas nada disso exime os possíveis problemas que a Raluca tenha causado, beleza? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentarem aqui o que vocês acharam, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.